Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Primeiro lugar, a absoluta! Falando francamente com a proposta Socorro Pereira, com a moda de três. Boa noite! Boa noite! Estamos no ar com mais um programa Falando Francamente. Isso! Apresentação com a apóstola Socorro Pereira. Somos presidente da convenção ministerial com o mar de tos. Estamos felizes, né, Céu? E mandar um beijo para todo mundo de São Sebastião, para Brasília e parabenizar pelo seu programa aqui, que deu essa abertura para a gente estar falando um pouco do converse. Vai estar, vai estar. Ah, deixa eu aproveitar aqui, que minha boneca está bem aqui e ela está fazendo aniversário hoje. Vocês falando de aniversário, né, aproveitar aqui e mandar um beijo para a minha filha, a Letícia, que é minha companheira, minha parceira, e está sempre comigo. Deus te abençoe, minha filha. Muitos anos de vida, muita saúde e obrigada. Ok? Então, meus parabéns aí, a Letícia. Parabéns todo especial aqui ao vivo, né? Através do programa, Falando Francamente. Então, um aplauso aí para a nossa aniversariante, que está presente aqui nos estúdios da TVN Brasil. Letícia, aquele abraço da aposta socorro. Vamos ouvir o louvor. Está ok agora, senhora? Vamos ouvir, então. Hoje alguém falou seu nome para mim. Eita, louvorinho, que você está sofrendo tanto assim. Meu Deus, louvor maravilhoso. Coração está em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Coração está em pedaços, foi arremessado contra o cais e açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus e é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Que estás sozinho entregue à solidão Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê Neste momento vou abençoar você Aleluia O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desaparecer Diz que tudo está perdido Vai vivendo um iludido em fantasia Foi arremessado contra o cais E açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus e é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Que estás sozinho entregue à solidão Maravilha do céu, ô glória Sou Deus que tudo pode e tudo vê Neste momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Maravilha Maravilha Que Deus continue te abençoando Te dando saúde para juntos podermos Caminhar mais algumas milhas Que Deus te abençoe e te conserve em paz Meus agradecimentos A todos os nossos telespectadores Agradeço a minha mana Hilda Que está colaborando hoje aqui também Com o programa Falando francamente Em especial Meu agradecimento a papai do céu Deus, muito obrigado Pai Por mais este momento Por mais esta quarta-feira E assim Pai Continua conosco Porque a primazia Nas nossas vidas Em todos os momentos É do Senhor E assim nós te agradecemos Em nome de Jesus Está encerrado o programa Falando francamente Desta quarta-feira Falando francamente Como posso Socorro Pereira Com a de Deus Este programa É uma produção independente E todo o conteúdo É de responsabilidade De seus idealizadores Primeiro lugar Absoluta TBM Boa noite